Recebam agora nesse bloco, Ladilson Manuel, a.k.a. Ciroze, Orlando Capata, a.k.a. Antes de Cristo, Tiago Costa, humorista em construção, Dr. Colo Tremura, a.k.a. Vibrador. As escolas estão sujas e o ministério decidiu limpar as escolas. Então, nós vamos fazer piada com esse bambu, é? Espero que gostem. Começou, aplausos! Capata, dá pra ver que o Capata não vai concorrer. Não é 30, é 33. E eu não gostei a faixa etária de 18 a 35. Imagina uma pessoa de 18 anos limpar a sala onde você estuda, mano. Mas que ela avançar? Depois, essa miúda de 18 anos baixa o malho. E sexta classe, eu acho que o governo não quer que o gangsta concorra. Acho isso. O gangsta quando viu isso, que estou contraproducente! E eu estava a ver os critérios, mano. É complicado, tem coisa que não bate certo. No Cunene, 30 vagas, 300 vagas. Auxiliar vão limpar como? Você não tem água. Não tem, não faz sentido. Não tem, não faz sentido. Não faz sentido. No WIS, critério, traz tua vassoura. Não, tá aí. Não, não pode voar. Não, vão poder voar pra tirar a teia, essas coisas. Em Benguela, tá agitado. Aí os primos, ô mano, ainda vamos, ouve? Não vai na lava, vamos, ouve? A rapata tá frustrada à toa. Relaxa, mãe velha, a tua ideia já passou. Relaxa. Relaxa. Acho que nesse momento tem um corajoso que ligou numa jovem que estudou sexta. Traz o documento aqui em casa. Tem sempre um fodido que fala isso. Não, não faz entrar, filha, é concurso. Se eu tua tia entrar, você não vai entrar, é concurso. Esquece esse, irmão. Mas tu vai gostar? Eu acho que os estudantes de engenharia já formaram curso como entrar, como auxiliar de limpeza. Porque estudante de engenharia é o armado que dá formação em tudo. Mas a Titica demonstrou que foi a visionária, foi a primeira a limpar o chão, a dar o chão, antes do Ministério da Educação. E eu acredito que... Estou um pouco triste, porque a faixa etária é dos 18 até os 35. Essa faixa etária não quer estar na escola. O estudante é feixeiro. O Tiago fala muito, ah, não, tem que ir na escola. O estudante é feixeiro, mano. O estudante tem coragem de faltar respeito no prof. Quando ele descobriu, não. Essa cota... Baixa bem. Vou deitar mesmo o papel. Mamote, vem, inclina aqui. E nós somos feixeiros, mano. Oh, tem que inclinar? O trabalho dele é esse, inclinar. E eu acho que é uma mais-valia do governo. O governo tem que apostar na juventude. Sou uma força motriz. Só que... Esse é o discurso do MPLA. Só que tem perguntas que... Eu conheço pessoas que não vão responder, mano. Ah, não. O programa Estuda a Fregonologia. Eu quando vi isso, eu perguntei. Chega esse mambo. Eu fiz ciência. Aqui mesmo, se nós começarmos a apontar, mano, quais são os elementos principais do homem? Mano, aqui ninguém vai responder. Tiago armado em ti, escola. Não vai responder, mano. Qual é a peça principal da vassoura? Não sabe, mano. Não sabe. Tudo que acontece num show de stand-up comedy fica guardado na sala. Uma salvação pra vocês. Vocês foram uma plateia maravilhosa. Todas as quartas-feiras estamos aqui. Nós somos o comboio de humoristas. Nós somos o comboio de humoristas. Obrigado.